Olá pessoal, pra você que está chegando hoje no canal do Ano Me Conhece, eu sou a Liza Mori. Alguns sabem que quarta-feira é o dia do irmão aqui em casa, então os enteados vêm almoçar com a gente, então eu sempre falo isso, né? Mas eu vou mudar de assunto. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe uma sugestão de vídeo também, que é muito importante. Não esqueça sempre de compartilhar esse vídeo, que é muito importante pra mim. Como sempre, estou na correria. Já virou rotina pra mim ficar na correria com a Liza na escola, o tempo fica curto pra mim, mas agora eu ainda não me habituei muito com o ritmo da escola. Estou demorando a pegar, só vou pegar um tranco, né? Hoje o céu está um pouco encoberto, pouco encoberto, não está chovendo nem nada, e eu esqueci de botar na Liza, mesmo sem estar chovendo, a calça de chuva da Liza, e ela não foi com a bota de chuva, ela foi com o tênis. Não só a Liza, outros coleguinhas também, mas a professora disse, época de chuva, bota sempre o pantalão, a calça de chuva dentro da mochila, e sempre traz com bota de chuva se choveu, porque eles gostam de brincar na poça de água. Falou isso na reunião semana passada, na terça-feira passada. Segundo, a Liza foi pra escola com a roupa de chuva toda completa, porque estava chovendo. Hoje parece que não vai chover, mas mamãe me falou que vai chover, que a gente conversa, né? Gostei muito das mamães e dos coleguinhas da Liza, porque todas elas, todas nós conversamos, trocamos ideia, então é bem bacana. Então, estou gostando muito disso. Uma mamãe falou que vai chover na hora do recreio. Eles andam, caminham na chuva, mesmo estando chovendo, eles caminham na chuva, eles fazem atividades na chuva, tem que estar com a roupinha de chuva, né, gente? Deixei a Liza agora na escola, passei no copo rapidinho, pra poder pegar um desse aqui pra minha netinha. Então, eu peguei esse aqui lá no copo, na promoção que tem, né? Troca de brindes, peguei lá pra ela. Também passei, né? Como vi o chocolate na promoção, morando na Suíça, a gente quer sempre um pouco da dieta, tava, ó, três barras, por cinco francos e cinquenta, 20% de desconto. Vou lá na escola agora. A calça de chuva, que a blusa tá certa, a blusa é uma blusa impermeável de frio que a Liza foi. Tá ótimo. Vou lá levar a bota de chuva e a calça de chuva pra Liza. Porque se tiver chovendo, ela vai querer fazer tobogã na hora do recreio. Chovendo, as crianças não ficam dentro da escola, não. Na sala tá chovendo, não tem recreio, não. Elas vão brincar lá de fora, no parquinho. Então, vai pular na poça de água, vai balançar no balanço chovendo, que é de corda, se molha, suja e tudo. Então, vou lá, gente, que eu tenho que fazer almoço, que os meus enteados irão almoçar. Cá estou eu, levando a bota e a capa de chuva dela, a bota. Levando a bota e a calça de chuva. Tá ventando um pouco. Se tinha uns pingos em mim já, gente, vai chover. Vou correndo pra na volta não pegar chuva, porque a alesada aqui não trouxe guarda-chuva. Então, vou correndo. Ali no relógio da igreja, são 8h25. Consegui deixar lá na escola a capa de chuva da Alicia e a bota. E na fila, já tinha avisado a Alicia que eu iria deixar lá pra ela as coisas pra ela poder colocar. Queria trocar o sapato e deixar uma calça pra ela. Então, ela já sabia. Na hora do recreio, do intervalo, realmente choveu. Intervalo é 9h30, o recreio dela. A outra mamãe me informou certinho a meteorologia, porque aqui é assim, eles têm mania de sempre estar de olho na meteorologia. Isso, isso e sempre conferem direitinho a meteorologia a semana toda. Esse é um costume que aqui tem. Às vezes a meteorologia erra, né? Mas hoje não errou, não. Certinho. Deixei lá tudo pra ela. Já preparei o almoço. E daqui a pouco eu vou buscar. Daqui a 5 minutinhos irei buscá-la. Essa semana, o coleguinha da Alicia que está com câncer, essa semana ele não irá à aula, porque ele está... A semana dele fazia o tratamento. Então, tem semanas que ele não vai por causa da quimioterapia. E a semana passada teve uma reunião. Até comentei com vocês que teria uma reunião. Bem, eu acho que eu comentei. E foi uma chefe do serviço de ecologia. Eu esqueci a manuclatura do cargo da moça. Só sei que é do cantão, do estado de Friburgo. Ela é responsável por... Ela é responsável de um setor de ecologia do cantão de Friburgo. Ela veio na reunião conversar com a gente, com os pais. Porque tem pais que não têm convívio, não têm muita informação sobre o câncer infantil, né? Sobre o câncer. Não somente infantil. Quem não tem familiares com câncer na família, nunca teve. Às vezes não sabe muita coisa, muita informação sobre tratamento e tudo que se envolve. A criança está sempre com a saúde em dia. Porque se ela estiver com uma gripe, com vírus, ela não vai poder fazer o tratamento. Na quimioterapia e fazer o tratamento. Seguir direitinho os tratamentos do câncer é super importante. Então, minha mãe... Muitas de vocês sabem que minha mãe teve câncer de mama há uns 13 anos atrás. Antes da minha mãe, eu perdi a minha avó, quando eu era pequena, uns 7 anos de idade. A minha avó materna, a mãe da minha mãe. Ela faleceu de câncer de mama também. E agora, na família, eu estou com um tio com câncer na garganta e uma tia, que eu já aconcheguei a comentar com vocês, com câncer no seio também. Câncer de mama. Então, a gente sabe como é muito importante o tratamento, né? Então, se está com vírus, uma febre, uma tosse, a criança... Não só a criança, o paciente ecológico não pode fazer a quimioterapia. Então, a imunidade está sempre baixa. Então, tem que ter muita atenção com os vírus. Porque é sempre muito importante estar com a saúde no dia, porque não se pode pular um dia de tratamento. Às vezes, acontece da pessoa não estar bem, está com uma febre, pegou uma gripe. A minha mãe, graças a Deus... Minha mãe, ela fez quatro sessões de quimioterapia. E, se eu não me engano, foram sete sessões de radioterapia. A minha mãe, graças a Deus, ela nunca teve que suspender a quimioterapia dela, por ela estar com a imunidade baixa, por ela estar com algum tipo de vírus. Já a minha tia, ela já teve que cancelar uma vez a quimioterapia dela, probleminha de saúde. Então, é bem complicado mesmo, né? Então, isso é muito importante, né? E o que eu achei bem interessante é que essa moça, que é responsável por esse setor de ecologia do cantão de Friburgo, do estado de Friburgo, ela também já tinha ido na sala conversar com as crianças uma semana antes. Porque a Lissa chegou aqui em casa comentando que tinha ido uma moça lá explicar o tratamento do coleguinha, que ele tem um aparelhinho aqui, que ele tem que ter cuidado quando brincar com ele. Quando for brincar com o coleguinha, ter cuidado, não empurrar o balão, não ter cuidado com movimentos bruscos com ele, porque ele tá com o aparelhinho aqui, que é para o tratamento, é sensível. Se deslocar, ele vai ter que ir no hospital de novo, fazer uma operação para poder colocar no lugar. Então, achei bem interessante eles terem esse cuidado de conversar com as crianças para, na hora de uma brincadeira com o coleguinha, isso eu gostei muito. Bom, gente, vou lá agora rapidinho buscar a Lícia. Acabei trocando o casaco, colocando o outro porque tá dentando. Tá dentando e... Tô brilhando, né, gente? Nossa, porque vai ser hidratante. Tá dentando e esse casaco, ele corta o vento. Então, ninguém merece sair no frio, né? Com esse vento. Instalando o post. Quebrar a porta aqui no prédio. Não sei quem quebrou essa porta. Ali em cima, ó. Quebraram. Ontem de manhã, tava certinho. Meu marido veio almoçar no almoço. Estava quebrada. Não sei quem quebrou. Agora, quem foi? Vou ligar para a administração para poder ficar com a porta que tá quebrada. E aquele... Quebraram foi o mecanismo de... Quando a gente sai, a porta fecha sozinha. A gente precisa encostar a porta. Você entra, abre, solta a porta e a porta bate sozinha. E vou ficar, então, por aqui, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para poder ficar aprendendo os próximos vídeos. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Estou no Instagram, arroba alisamore, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.